E hoje ele veio aqui para trazer um testemunho, falar um pouco sobre sua carreira, falar sobre momentos delicados da sua carreira. E eu gostaria que você recebesse com a sua melhor palma o Coronel Péricles. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado por aceitar o convite. Você fique bem à vontade e que Deus te use nesse tempo aí. Amém. A Deus seja a honra, o poder, a adoração e a glória. Amém, irmãos? Eu quero agradecer ao Cal pela oportunidade, pelo legado que tem sobre a vida do Cal, o respeito que eu tenho pelo pai dele, o pastor Dites, pessoas importantes na nossa vida. Quero dizer a importância que você tem na minha vida também. Eu sou você fardado. Eu não vim de nenhum outro país, nenhum outro planeta. Eu sou de uma pequena cidade inteira do Paraná, chamada Irati, com dificuldade, vim para Curitiba em busca de estudos. E acabei me tornando policial. Hoje eu estou comandando a Polícia Militar do Paraná, porque o comandante geral está de férias, eu sou o comandante da Polícia Militar do Paraná. Sob a minha ordem, eu tenho 22 mil homens. Uma porção de batalhões da fronteira ao litoral, de Paranavaí, a União da Vitória. Nós coordenamos toda a atividade de operações. Mas eu tenho uma concepção um tanto quanto diferente. Quanto mais eu subo, mais eu procuro me humilhar sob a vontade prevalente do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez eu me anulo mais como pessoa para não ser corrompido pelo poder, não ser influenciado pelo poder, e nem pela mentalidade que opera no mundo hoje. Eu sou o teu funcionário, e nesse momento eu vou fazer uma prestação de contas, o que um cristão faz comandando 22 mil homens, sete dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano. Deus tem, Cal, me conduzido nesse intervalo para falar totalmente diferente da primeira parte, na parte da manhã. Ele pediu para que eu falasse, o Cal me visitou lá e ficou impressionado sobre as situações de sequestro, rebeliões em presídio, tudo. Isso aí não é nada, eu simplesmente fiz aquilo que eu fui preparado para fazer. Mas Deus me tocou no coração, eu não sei porquê. Não é muito comum que Ele faça isso comigo. Mas para falar dois exemplos marcantes que aconteceram na minha vida. Eu estava trabalhando no ano de sequestro, e de repente um superior hierárquico meu disse, ó Pérez, você vai fazer tal coisa. E eu disse, não, eu não vou participar disso. Eu tenho valores cristãos e eu não vou participar disso. Ah, não vai? Então, por espaço. E eu fui mandado por espaço, porque eu não participei de coisa errada. Na parte da manhã eu falei que existem duas coisas, e até o último Inc. Talk, sobre o caráter e a função do jovem cristão nas universidades, e ao término, Cal, eu vim e falei para você, Cal, parabéns, e vou dar parabéns de novo, porque a tua geração está tendo a coragem que talvez a minha não teve. Aleluia. De se posicionar dentro das universidades, cursinhos, ambiente profissional. Nós não precisamos de crente e agente secreto. Nós precisamos de crentes que assumam a postura, a identidade de cristão. Mas também é necessário coragem para isso. Eu gosto de fazer referência a um pensamento de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse assim, de todas as virtudes que um homem possa ter, a coragem é mais importante. Porque a coragem sustenta todas as outras virtudes. Então não adianta você ser honesto se você não tem coragem de ser honesto em um ambiente corruptor. Não adianta você defender os teus valores cristãos se o mundo está afogando os nossos valores cristãos, neutralizando, minimizando e relativizando todos os nossos valores, cujos valores foram defendidos por aqueles que vieram antes de nós, que foram enforcados, esquartejados, mortos no coliseu. Eles pagaram o preço. Talvez hoje o direito nos proteja e não deixe acontecer isso conosco. Mas por nós estarmos na nossa zona de conforto, nós estamos postergando a nossa condição de cristão. Nós estamos enfraquecendo na defesa dos nossos valores. Nós estamos nos acovardando em troca do conforto do nosso tablet, do nosso computador, da nossa TV a cabo, ou da nossa função na sociedade, da nossa profissão. Mas, falando como uma autoridade secular agora, o futuro de todo o nosso mundo, ele não está indo bem. As rupturas sociais que estão acontecendo em todo o mundo, as manifestações, a situação da Ucrânia, elas apontam para uma falência de um modelo que vai causar ainda muita destruição e morte. E embora o homem, na sua própria arrogância da tecnologia, do conhecimento, o homem nunca esteve tão sozinho, o homem nunca se sentiu tão solitário, o homem que não tem Cristo, o homem que não encontrou o Salvador. Aí ele mergulha no computador, e nós vemos exemplos de famílias que cada um chega em casa, vai para a frente do seu computador, e daí para convidar para jantar, passa um e-mail, passa uma mensagem no computador para se reunir. Perdeu-se o contato, e as pessoas estão cada vez afundando mais numa porta que Satanás abriu, o computador, dentro da nossa casa, através da pedofilia, redes de relacionamento. Então, quando nós projetamos tudo isso, nós vemos uma sociedade em falência. Mas existe um povo que pagou o preço. Existe um povo que foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, ao qual eu me incluo, você se inclui, e que nós precisamos anunciar esse evangelho também. Que embora o que se apresente pelo mundo não seja um futuro promissor, ou um sol brilhando, se levantando, mas nós temos uma proposta, nós temos uma opção, nós temos salvação, e não precisamos usar remédios para nos sentirmos bem, ou muito menos droga. Mas nós temos algo que não pode ser roubado de nós, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. Ela é a salvação que vai para além da eternidade, e vai nos acompanhar em todo esse cenário. Então, nessa manhã, de forma bem despretensiosa, um funcionário público vindo fazer uma devolutiva, vindo dar satisfação do que tem feito pela segurança pública do Estado do Paraná. Mas antes disso, é um homem dando satisfação das suas atitudes, do seu comportamento perante Deus, e perante aquilo que Deus espera que você tenha. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Aplausos Aplausos Aplausos